Dorme, fecha esse olhar, é intardecente Não me escutes nostálgico a cantar Pois não sei se feliz ou infelizmente Não me é dado beijando te acordar Dorme, deixa os meus cantos delirantes Dorme que eu olho o céu a contemplar A lua que procura diamantes Para o teu lindo sonho ornamentar Na serpente de seda dos teus braços Alguém dorme ditoso sem saber Que eu vivo a padecer E o meu coração, feito em pedaços Vai sorrindo ao teu amor Máscarado desta dor No teu quarto de sono e de perfume Onde vive a sorrir teu coração Que é teatro da ilusão Dorme junto aos teus pés O meu ciúme É enjeitado e faminto Como um cão Mi-a-lat-teus youth É enjeitado e faminto Amor 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 Dorme, deixa os meus cantos delirantes Dorme que eu olho o céu a contemplar A lua que procura diamantes Para o teu lindo sol ornamental Dorme, deixa os meus cantos delirantes